Certo, vamos continuar essa conversa agora ouvindo outra gigante da nossa literatura, Elisa Lucinda, por favor. Eu estava aqui pensando, não estou acostumada a escrever coisa para te perguntar, sabe? Porque nossas conversas sempre foram incríveis mesmo. Eu te conheço desde os cadernos negros e a turma de São Paulo fez a minha cabeça muito no sentido desse lugar da nossa escrita para acordar. Você falou que as mulheres negras contavam histórias para a Casa Grande dormir e hoje a gente escreve para essa Casa Grande acordar, infelizmente ela perdura. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho muito um marco na sua literatura, é essa capacidade narrativa. O Shakespeare diz que os poetas são os melhores narradores, nem sei se você concorda. Mas você, eu que conheci muito primeiro a sua poesia, toda hora eu me vejo em lágrimas. Quase morri com aquela criança da Ponciá, com a Ponciá dentro da mãe chorando. Imagina uma pessoa no ventre, a mãe está ouvindo um choro, é a criança dentro do ventre. Tem muita porrada audiovisual, sabe, no seu trabalho. Então eu quero saber como é que você se sente na sua prosa poética e que tipo de labor você acha que você faz com a língua, com tanta oralidade nela. O que é, que mágica é essa? Que você escreve coisas que eu não tenho coragem não. Olha, Elisa, eu, sem sombra de dúvida, o meu labor, eu acho que ele é muito marcado pelo meu senso de observação. Eu gosto muito de assuntar a vida, de assuntar as coisas, de assuntar os acontecimentos. Eu tenho uma sede muito grande de perceber mesmo, tem um poema meu, esse olhar, de perceber o âmago das coisas. E essa busca pela profundidade dos acontecimentos, pelos motivos. Eu tenho uma amiga que ela fala comigo que ela não gosta de conversar comigo, porque tudo eu pergunto por quê. Por quê? Eu quero saber os detalhes. E acho que escrever também, você tem que saber os detalhes. Você tem que ir, no fundo, você tem que ir na alma da história. Então, eu acho que essa necessidade, essa busca minha de ir na alma da história, de ir na alma dos acontecimentos, de ir na alma das pessoas, e, de certa forma, também, de revirar a minha própria alma e tentar. E aí fica o aspecto mais difícil, é tentar traduzir com palavras. Essa necessidade de ir na alma dos assuntos, de ir na alma das pessoas, de descobrir a essência, o núcleo dos acontecimentos, e que, de certa forma, é você também buscar esse sentido das coisas. E aí chega um momento que essa busca se torna maior quando você tem que buscar as palavras. E aí você tem que buscar as palavras para traduzir o que você viu, para traduzir o que você sente, para traduzir o que você gostaria de comunicar. E essa busca da palavra, eu acho que ela te leva para esse exercício da literatura, para esse exercício do dizer, do escrever. E aí é a parte mais difícil, é você encontrar a palavra exata. E, na verdade, a gente não encontra a palavra exata. A palavra exata, ela não dá conta do texto. E também, tendo essa consciência que ela não dá conta do texto, você fica seduzida também pela oralidade, né? Porque a oralidade é o texto completo, né? A oralidade é o corpo, não é só a palavra. A Conceição está falando conosco, direto da casa dela, em Minas, onde ela está quarentenada, e a gente está ouvindo o galo cantar, literalmente, né, Conceição? É maravilhoso. Tem os galos aqui que... Maravilhoso. Ana Cristina, por favor, sua pergunta agora. Professora Conceição, prazer estar aqui com a senhora, entrevistando a senhora. Eu quero retomar um ponto da pergunta que foi feita pela Vera sobre a evolução, as conquistas nossas, como mulheres negras, escritoras negras, e trazer o seu livro, Olhos d'Água. Em Olhos d'Água, a senhora tem muitas escritas fortes e que nos levam a reflexões. Eu, particularmente, fico muito tocada quando lembro de um dos seus contos, que é A Gente Combinamos de Não Morrer. Me cala muito fundo esse conto, porque nós, negros, somos vítimas preferenciais, né? Agora mesmo, essa semana, saíram os números do mapa da violência e, mais uma vez, a chance de uma pessoa negra morrer é duas vezes e meia, 2,6 vezes maior do que uma pessoa não negra. Mas o que eu queria trazer mesmo é que, nesse conto, a senhora finaliza esse conto, você finaliza esse conto, professora, trazendo uma frase que é escrever é uma maneira de sangrar. Então, o que eu gostaria de saber da senhora é como escritora negra, o que representa para a senhora e para as mulheres negras o ato da escrita? Escrever para uma mulher negra é diferente de escrever para uma mulher branca? A escrita para uma mulher negra é um ato libertador? É uma transgressão? Olha, quando eu digo escrever é uma maneira de sangrar, é uma maneira de sangrar, para mim é mesmo, né? Tanto é que quando várias pessoas falam comigo, olha, eu chorei quando eu li determinados textos, determinados textos eu escrevo chorando, literalmente chorando, é uma dor. Eu acho que a Elisa Lucinda entende muito bem o que é isso. A determinados textos que eu estou escrevendo, eu tenho que parar e tomar fôlego para poder continuar a escrita. Sim, eu acho que a escrita da mulher negra, ela é diferente da escrita da mulher indígena, como a escrita de uma mulher cigana vai ser diferente da minha escrita, como a escrita da mulher indígena vai ser diferente da minha escrita, porque, olha, se a gente pensa que uma escrita, ela vaza uma subjetividade consciente ou inconsciente, eu acho que essas experiências diferenciadas das mulheres, porque quando a gente fala de mulheres, nós estamos falando de várias mulheres, e a mulher negra, ela tem uma escrita, ela tem uma vivência diferenciada das mulheres brancas, eu acho que as mulheres, em determinados momentos, você experimenta sentidos únicos de subalternização, mas em outros momentos, essa subalternização para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, elas diferenciam. Ora, se a escrita, ela vaza essa subjetividade, sem sombra de dúvida, nós vamos ter escritas diferentes. Isso eu não tenho a menor dúvida de afirmar que um... E acho que, inclusive, isso é tão interessante que, por exemplo, um texto de Geni Guimarães, ele dialoga com muito mais potência, por exemplo, com o texto de Tereza Cárdenas, que é uma escritora da África Cubana, o contexto de Toni Morrison, que são três mulheres negras, do que, muitas vezes, com o texto de uma outra escritora branca produzida aqui no Brasil. Então, eu acho que a Elos, que é justamente marcada por nossa condição histórica de ato diaspórico, que nos dá essa escrita diferente de mulheres brancas. Mas a escrita, a senhora considera também um ato de resistência? Desculpa, só para... Não, sem sombra de dúvida. Ele é um ato de resistência, e acho que no nosso caso ainda, como essa escrita de mulheres, de mulheres negras, elas revelam, inclusive, ou elas buscam, inclusive, marcar ou explicitar uma trajetória histórica da comunidade negra ou da comunidade afrodiaspórica, que a história como ciência é despreza. Então, eu vejo essa escrita como um ato de resistência, inclusive como um ato de fundação, de nossa fundação, como pessoas, como sujeitos na nacionalidade brasileira. Perfeito. Acho que a literatura nos coloca muito mais dentro da nacionalidade brasileira do que a própria ciência histórica. Agora sim. Por favor, Pedro, a sua pergunta. Conceição, prazer estar aqui com você de novo. Em 2018, você foi protagonista de uma campanha jamais vista na história da Academia Brasileira de Letras. Uma instituição fundada em 1897, que até então não tinha nenhuma escritora negra entre os imortais. Mesmo com uma campanha popular que mobilizou tanta gente, você teve apenas um voto dos 35 possíveis. Você me disse, numa ocasião, que faria um livro sobre isso. Queria saber se esse projeto segue e o que esse episódio diz sobre a literatura brasileira e sobre a academia. Pedro, que bom também te reencontrar. Que bom. Esse projeto segue, né? Eu tenho, assim, vários projetos de escrita e um é realmente retomar essa história dessa minha candidatura, que foi uma candidatura, uma candidatura sui generis, né? Foi uma candidatura que, inclusive, desconcertou, né? Um outro processo de eleição na academia. É uma candidatura que eu me... Apesar de eu ter tido um voto somente, mas eu me considerei vitoriosa, porque eu tenho dito que o importante não é você ser a primeira ou o primeiro. O importante é você abrir caminhos. E hoje, quando eu vejo, né? Tem aí uma campanha que nós temos o Daniel Munduruku, que é um sujeito indígena e outros candidatos também. Então, eu acho que essa candidatura, ela abriu a perspectiva, né? Ela abriu o desejo de outras candidaturas. Agora, o que eu vejo, né? Eu vejo a academia como uma instituição que é realmente uma instituição brasileira. Vários espaços brasileiros são espaços que... Vedados, né? A um sujeito negro, vedados a um sujeito gay, vedados às mulheres. Então, a academia, ela é um reflexo da sociedade brasileira. Infelizmente, apesar de termos, inclusive, pessoas lá conscientes, mas a academia, ela é um reflexo da sociedade brasileira, né? Infelizmente, ela representa uma literatura que ainda não dá conta da identidade brasileira. Enquanto a academia não for múltipla, nós não temos uma literatura que dê conta de uma identidade brasileira. Isso é bem importante. Por favor, Adriana, a sua pergunta. Olá, Conceição. Que prazer imenso estar aqui conversando com você. Uma honra. Queria voltar no tema da oralidade. A senhora costuma dizer que não nasceu rodeada de livros, mas sim das palavras e que a experiência da oralidade foi sua primeira formação literária. E aí, às vezes, a senhora usa como exemplo uma fala da sua mãe que é Vó Rita dormir embolada com ela que é justamente uma das frases que está ali na abertura do livro Becos da Memória. Eu queria que a senhora falasse sobre esse hábito de contação de histórias da sua família e o caminho que, a partir dele, a levou aos livros e à literatura. Bom, eu tenho, inclusive, uma satisfação e um orgulho muito grande, né? Quando eu afirmo que eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. eu não tenho a menor dúvida que a minha competência para escrita ela foi forjada, ela foi formada nas oportunidades que eu tive de escuta. Escutar, para mim, ele foi assim, essencial. Eu me lembro também, uma vez, eu escutando Elisa Lucinda dizendo o encantamento dela pelas palavras, palavras, né? Então, esse encantamento pelas palavras, pelo som da palavra, pelo significado da palavra, isso me... está na base do meu texto, está na base do meu texto. Se eu pudesse pegar a palavra, o som da palavra, a palavra dita e traduzir isso da forma mais fiel possível para a escrita, eu faria, né? Eu queria realmente transportar essa riqueza da oralidade para a escrita, mas a oralidade justamente, a oralidade tem isso que a escrita não tem, que é o corpo, né? É o gesto, é o olhar, é o movimento. Então, ser criado no meio disso tudo, né? dessa contação de história. Meu tio contava história que quando o personagem morria, meu tio se jogava no chão. Tem um gesto da minha mãe, um gesto que está ligado à oralidade, que eu gostaria muito de traduzir. Por exemplo, se eu perguntasse para minha mãe hoje, né? Agora, mãe, o que que a senhora está achando, por exemplo, da saúde no Brasil hoje, ela simplesmente responderia assim, hum, hum, olha, como traduzir isso para a escrita? E o que que ela disse aí? Ela disse, nesse rum, coisa que nós levaríamos hora para tentar traduzir isso em discurso. então, ter essa experiência com a oralidade para mim foi muito significativa e eu não quero perder isso, né? E quero transportar isso para a escrita o mais possível, né? Paulo, por favor, sua pergunta. Conceição, tudo bem? Uma grande honra estar aqui podendo conversar com você, muito obrigado. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à pergunta feita pela Adriana. Eu queria saber quando é que então essa oralidade se torna texto, né? Quando é que a senhora, como é que é o seu processo de criação do ponto de vista mais material mesmo? A senhora, ele nasce como fala ou a senhora já vai escrevendo ou, enfim, como funciona isso? E o que que é, a Vera falou no começo, na abertura, sobre a escrevivência, né? Que é esse conceito tão importante que a senhora desenvolveu. Se a senhora pudesse sintetizar, o que que é a escrevivência? Como, para o público? Certo. Primeiro, o meu texto, ele nasce muito de ficar matutando o texto, de ficar pensando no texto. Eu sou muito lenta, né? Eu sou muito lenta. Eu sou uma pessoa lenta e a idade está me deixando mais lenta ainda. Então, eu fico tempos com o texto na cabeça. uma palavra, às vezes, que eu escuto, ela pode me gerar um texto. Uma música que eu escuto pode me gerar um texto, mas, normalmente, o que me gera o texto são lembranças e são imagens, são fatos. É aquilo que eu ouço, né? Eu digo que o escritor, escritora, na verdade, nós somos um grande fofoqueiro. A gente escuta, eu adoro ficar escutando histórias, às vezes, as pessoas me contam uma história e começam a me contar no meio da contação, eu já estou elaborando um texto. E, muitas vezes, eu pergunto, você já escreveu isso? Escreve, porque, senão, daqui a pouco, eu escrevo. Então, a escrita é muito nessa dinâmica, de escutar, de ver. e é numa dinâmica muito da vivência mesmo. Por isso, a escrevivência, né? Essa vivência que não precisa de ser uma vivência dinâmica, ela pode ser uma vivência também nesse ato de contemplação. Eu posso estar contemplando a vivência do outro e transformar essa vivência em escrita. E a escrevivência é muito isso, é uma escrita que nasce nesse compromisso com a vida, nesse compromisso com a vivência. Tanto a vivência sua, vivência em termos individuais, como a vivência do outro. É nesse desejo de captar mesmo essa dinâmica da vida, esse fluir que está o tempo todo, o tempo todo a vida está fluindo do meu lado, está fluindo em mim, está fluindo na minha frente, está fluindo nas notícias, está fluindo nos contatos, está fluindo no próprio isolamento também. Então, essa perseguição da vida para transformar essa vida em escrita. Maravilhoso. Com isso, então, a gente fecha esse primeiro bloco, essa nossa primeira parte da vivência com a Conceição Evaristo, vai para um breve intervalo e volta já já com mais conversa. Bradesco, acredite no futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com Conceição Evaristo. Conceição, o seu mais recente projeto é o relançamento da obra completa da Carolina Maria de Jesus e, diante do lançamento das primeiras obras, já se instaurou uma polêmica a respeito do texto. Acho que a gente continua aqui falando dessa coisa da forma oral e a forma escrita. Eu queria saber como se deu a discussão em torno de se preservar ou não o português do modo como a Carolina escrevia? Qual foi a sua opinião como coordenadora a esse respeito? E como você vê as duas correntes que se digladiam nesse debate? A que acha que corrigir o português seria uma forma de respeito à Carolina e tratá-la como outros escritores são tratados e a que vê o respeito à sintaxe dela, o que talvez a Lélia Gonçalves tenha chamado de pretuguês, um respeito aí sim à vida dela e ao fato de que ela veio de um lugar de exclusão do ensino formal e que isso precisa estar presente na obra porque faz parte também dela como escritora. Olha, eu dei muita sorte porque na verdade essa... em termos do conselho, do grupo, das outras pesquisadoras, todas nós já tínhamos esse pensamento já elaborado sobre a não intervenção no texto de Carolina, tanto do ponto de vista da ortografia, da gramática e do conteúdo. o conteúdo também o que Carolina escreveu está lá. O que eu vejo essas duas correntes? Uma corrente que defende essa correção, outra corrente que tem que... acha que... que é a nossa corrente que acha que tem que deixar o texto de Carolina fluir. Eu vejo duas maneiras ou mais maneiras de ler Carolina. Na verdade, o conselho propõe uma maneira de ler Carolina que é uma maneira talvez nova, por isso que causa esse certo incômodo. Então, eu acho que Carolina ela é múltipla, justamente, ela pode ser lida de várias formas. Agora, o que a gente pensa também nessa maneira que a gente apresentou Carolina? Eu acho que o texto de Carolina é um texto que para além do conteúdo, para além da literatura, ele refer... ele possibilita uma série de reflexões e uma das reflexões que a gente traz é muito essa também. É no sentido de deixar explícito, de ajudar a pensar como as classes populares se apropriam da língua portuguesa. A maneira como nós... como brasileiros, como nós nos apropriamos da língua portuguesa, ela é uma maneira também muito diversificada. Os sujeitos indígenas se apropriam da língua portuguesa de uma forma. O sujeito do interior se apropria de outra forma. O sujeito da capital se apropria de uma outra forma. O jornalista se apropria de uma outra forma. Então, essa maneira diversa de se apropriar da língua portuguesa e que tem, inclusive, muito a ver com a própria condição social do sujeito. Então, a gente queria conservar essa dinâmica de Carolina como Carolina se apropriou da língua portuguesa. E muito também no sentido de deixar explícito quais foram as formas de letramento de Carolina. Como que se dá esse processo de letramento de Carolina que é um processo muito diverso. Então, a gente queria também deixar isso explícito. O texto vem acompanhado também, está no site da companhia, de um texto para professores. Como que professores podem trabalhar com esse texto? indicando, é um texto que, inclusive, oferece uma série de reflexões. E uma das reflexões também nós podemos pensar no preconceito linguístico. E se a gente fala, inclusive, numa diversidade, eu acho que essa diversidade linguística também tem que ser valorizada, ela tem que ser reconhecida não como um sinal de menos, mas como uma possibilidade de registros diferentes de uma mesma língua. E aí, fica aí, quem conseguir ir por esse caminho, vá por esse caminho. Quem não conseguir, continua lendo Carolina da maneira que acha mais lógico, que acha mais viável. e uma outra questão que, para a gente, é um ponto de reflexão também, é porque nós não partimos do conceito de erro, porque se a gente parte do conceito de erro, então, nós vamos pensar em correção. Nós não partimos desse princípio, nós partimos de princípios que são registros diferenciados, e esses registros diferenciados, eles podem existir. Ótimo. Então, por isso que a gente não fala em erro, não fala em padrão, não fala em agramaticalidade, porque algumas pessoas estão dizendo também que o texto é um texto agramático, nós preferimos pensar que é um texto que lida com a gramática, que se realiza, que se atualiza numa gramática do cotidiano. Da mesma maneira que Guimarães Rosa é respeitado por sua gramática invencionista e tão popular. Mas nesse caso é neologismo, não é só neologismo. Não, esse caso é visto como neologismo. Ah, sim, entendo. Você tem um nome, não é? acho que a Ana... Diga, diga, Conceição. É interessante pelo seguinte, porque tem direito a brincar com a língua ou a modificar a língua ou criar neologismo aquele sujeito que é considerado conhecedor da norma culta da língua que a gente tem dito da norma oculta, né? Ora, então, o que o Guimarães Rosa cria é neologismo. Mas quem sabe também, quem é mineiro e está acostumado com o linguajar mineiro sabe que nem tudo que o Guimarães criou foi neologismo, né? Tem um linguajar mineiro ali. Então, até para você brincar com a língua determinados saberes, né? Como julgam que Carolina não tinha esse saber, então ela não tem nem essa liberdade. O que o Carolina cria não é considerado como neologismo, é considerado como erro. Então, se a gente parte do conceito de erro, aí é uma outra leitura que vai ser produzida, né? E que a gente não apaga a possibilidade dessa leitura ser produzida, não. Essa leitura ela pode ser produzida, mas o conselho optou por uma outra produção de leitura de entendimento do texto de Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso. Ana Cristina, por favor. Professora, eu vou aqui me policiar e tentar vencer o meu hábito de chamar todo mundo que eu referencio, respeito e que tem um pouco mais de idade do que eu de senhora. Então, você fez referência no bloco anterior que costuma contemplar vivências, a vivência do outro e trazer e traduzir isso para a sua obra, né? Nós todos estamos vivendo os meses, agora os anos, né? Já mais disruptivos das nossas vidas. A gente está trancado em casa, isolado, afastado do outro. Como é que está sendo para a senhora, para você, para a sua produção literária traduzir o outro à distância? Olha, primeiro que foi, né? é muito difícil lidar nessa distância, me traduzir nessa distância. A primeira tradução que eu tive de mim nesse período é que eu era uma pessoa velha, eu não sabia que eu era uma pessoa velha, né? Então, saber que eu pertencia ao grupo de risco, que eu era uma das pessoas espadadas a pegar o coronavírus e morrer, isso para mim foi muito difícil. E traduzir a pessoa nessa distância, tem até dois, um conto que eu já fiz, não me deixe morrer o sono profundo, acho que foi para a revista Piauí, alguma coisa assim, acho que foi para a revista Piauí, que é justamente o relacionamento de uma velha com uma menina jovem, enquanto todo mundo achava que a velha iria pegar o coronavírus, quem pegou foi a menina, mas que sobrevive também. E aí eu entro com os mitos afro-brasileiros, com o mito de nanã e pronto. Mas, sem sombra de dúvida, é um momento muito difícil, é um momento se a gente não se cuidar, pelo menos para mim, é um momento difícil, é um momento que você cai numa infertilidade, mas eu acho que é um momento também para descobrir até que ponto também a nossa relação com o outro fora da pandemia era realmente uma relação tão profunda, eu acho que a gente sente muita saudade, muita falta de estar com o outro, isso sem sombra de dúvida, para quem gosta de observar a vida, isso me faz falta, mas não é só isso, eu acho que a gente descobre também outras maneiras de estar com o outro e talvez o momento que a gente precise de uma certa introspecção para descobrir novas formas de relacionamento e valorizar também novas formas de relacionamento e valorizar de certa forma um certo vazio que a gente já vivia ou uma certa futilidade nas relações, né, era, muitas vezes você estava na rua, você estava com o outro, mas a que ponto você estava realmente com o outro? Sim, Elisa, por favor. Eu estava aqui pensando que essa, sobre esse assunto da língua, a África, por exemplo, toda é bilíngue, né, a gente e a gente, cadê a nossa língua mãe? Onde que está? Sobrou palavras, sobraram palavras, Ibirapuera, Copacabana, mas cadê a nossa língua mãe? Então, eu acho que você dá conta de construir com a sua escrita, essa, você chama de memória inventada, essa ocupação das nossas lacunas históricas, acho que você também dá conta de uma subjetividade que, junto com essa língua, é muito diferente do que você faz. Eu estou falando tudo isso para dizer que você, acho que dá conta dessa pesquisa mesmo, eu também faço isso, quero escrever esse brasileiro que a gente é, que nós também somos herdeiros da semana de arte moderna do Oswald, de gente que procurou, e agora, quando a gente escreve, esse povo está falando. Mas tem uma coisa que me intriga, no caso de Carolina Maria de Jesus, no seu caso, é essa marcação dessa coisa trágica, assim, não trágica, mas social, é catadora de papel, que é uma coisa que essa nossa exposição não vai marcar, não vai marcar, é a exposição do Instituto Moreira Salles, da qual nós somos conselheiras, e tem uma coisa que me chama a atenção, você foi doméstica, eu sinto que tem um olhar que me parece, será que é um fetiche colonialista, colonizador? Sem sombra de dúvida, Elisa, eu acho que é um fetiche, sim, é uma situação, assim, inusitada, e eu acho que uma das leituras que a gente está tentando fazer de Carolina é tirar Carolina, Carolina não ser vista somente como essa mulher que veio da favela, que escreveu o quarto de despejo. Há muito tempo eu venho insistindo que a fome que Carolina falava no quarto de despejo não era só uma fome, é uma fome física, e como também, né, o fato de eu ter vindo de uma favela, eu me lembro que quando eu fui para uma flip, tinha uma manchete que saiu mais ou menos assim, da favela para a flip, então parece que eu tinha levantado o voo, né, saí da favela do cruzeiro e caí em Paraty, então eu acho que há toda essa, esse aspecto que cria, né, essa diferença, né, essa diferença, ela é, há um desejo de criar um outro olhar sobre essa diferença, mas acaba sempre caindo no lugar comum, e aí também eu acho que reside um perigo, porque quando você coloca os sujeitos que veio dessas experiências sociais subalternizadas, e esses sujeitos passam a ocupar outros lugares, quando você se prende muito a isso, você cria, qual é o risco, você cria esse discurso da exceção, esquecendo que a exceção, ela simplesmente confirma uma regra, então há outro sujeito por essas situações, então em vez de perguntar o que que causa essas situações, fica muito focado na história da exceção, e toda vez que você coloca também um sujeito no lugar de exceção, você desliga esse sujeito dos seus grupos de origem, então o sujeito está lá, o grupo de origem está numa distância, então o grupo de origem é improdutivo, aquele sujeito produziu, mas o grupo de origem é improdutivo, então eu acho isso perigoso, porque esse discurso, essa visão também pode cair no discurso da meritocracia, está vendo, estudou, trabalhou, não sei o que, tem, conseguiu, então eu acho esse discurso, e eu tenho muito medo desse discurso, de colarem esse discurso a mim, entende, está vendo, se estudar, se esforçar, consegue, mentira, eu conheço uma série de pessoas que estudam, que esforçam, e continuam sendo cesseadas. Sim, Pedro, por favor. Conceição, você disse numa entrevista uma vez, seu grande desejo era que a sua escrita chegasse às pessoas que te inspiram, só que só seria possível se os livros e os outros bens culturais estivessem disponíveis para todas as pessoas. Queria saber quem tem te inspirado, quem tem te emocionado, e como fazer para tirar a arte, os bens culturais, desse lugar do privilégio? Quais são os mecanismos que a gente pode pensar para tirar a arte desse lugar do privilégio? Olha, pensando no caso de livros, eu acho que a primeira coisa que a gente tem, eu acho, como políticas públicas, eu acho que a gente tem que ter uma política de produção, uma política de produção, de distribuição de livros, o que foi muito perigoso quando discuteu-se a taxação sobre livros, então dizia, não, pode aumentar o preço do livro porque quem lê é quem tem dinheiro, quer dizer, é muito perigoso isso porque se livros continuam sendo caros, vão continuar lendo as pessoas que têm dinheiro, isso não ajuda em nada, então eu acho uma política de publicação, uma política de distribuição, e os primeiros lugares tem que ser a escola pública, tem que ser a educação, porque muitas crianças, a maioria das crianças das classes populares, elas vão ter contato com o livro quando eles chegam na escola pública, então eu acho que o primeiro foco é a educação, eu acho que a educação, ela tinha que ser municiária, eu não estou nem falando em salário de professores, formação de professores, não estou falando nada disso, eu estou falando em material didático, eu estou falando no livro, então eu acho que tem que ter uma política de publicação de autores os mais diversos possíveis, os mais diversos possíveis, as bibliotecas, as bibliotecas públicas também, eu acho que uma política de incentivo às bibliotecas públicas, às bibliotecas comunitárias, eu trabalhei dois anos dando treinamento para a dinamitação, dinamizadores de leitura, então as bibliotecas comunitárias também elas têm uma importância muito grande na chegada desse material, na chegada do livro, e pensar é sempre esses bens, os bens culturais, eles não podem ser de pertença só de determinadas classes sociais, eu acho que nós temos que pensar no cinema, no teatro, no livro, na dança, tudo que for, os produtos culturais eles têm que ser realmente democratizados, e isso vai muito de uma política pública, eu acho que uma política pública de saneamento básico, como uma política pública de alimentação, uma política pública de saúde e uma política pública de produtos culturais. Paulo, por favor. Ah, faltou você falar quem tem te inspirado. Ah, sim, quem tem me inspirado. Na atualidade? É, pode ser. Nessa nova geração. A nova geração, eu fico muito feliz, eu acho que nós hoje temos uma nova geração de estudantes, de pesquisadores, por exemplo, o meu trabalho com o conselho consultivo agora da Companhia das Letras foi muito interessante, são pesquisadoras, jovens pesquisadoras, que estão aí num trabalho sério, num trabalho comprometido, trazendo outras perspectivas de leitura e nós temos também outras perspectivas políticas também, não posso deixar de lembrar aqui das, principalmente, das mulheres que a gente acompanha mais de perto, mulheres jovens que estão na política, eu estou falando também numa política partidária, numa política eletiva, o papel dessas mulheres também de pensar uma nova política, de pensar uma política mais democrática possível, então, tem um momento que eu participo, que eu gosto muito, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, então, a gente vê meninos e meninas, eu falo que eu tenho uma idade, eu posso chamar todo mundo de meninas, então, nós vemos meninos e meninas muito jovens, pesquisadores, estudantes, então, a gente vê uma juventude negra que está sendo morta, uma juventude negra que se perde pelo caminho, mas a gente vê uma juventude negra que está aí também, tomando outros rumos, fazendo outras exigências, então, a juventude me inspira muito, muito, a juventude me inspira muito, e no contando também, ou contando também as mulheres mais jovens, Lélia Gonzalez, sua mulher muito inspiradora, Beatriz Nascimento, Helena Teodoro, que está aí viva, Feli Carneiro, que é minha contemporânea, então, a gente diz, os nossos passos vêm de longe, e os nossos passos vêm de longe, e os nossos passos vão continuar com a juventude que está aí e que está pegando o bastão e levando adiante, então, nos meus 74 anos, que eu vou completar 75, a vida está me dando a oportunidade de ver os frutos dos nossos trabalhos e ver uma juventude aí, e sem sombra de dúvida, não, a muito próxima pessoa que me inspirou muito foram as mulheres de minha família, minha mãe com 98 anos, minha tia que me criou, mulheres que, cumprindo a vida inteira funções subalternizadas, mas foram essas mulheres que me colocaram aqui. Com isso, então, a gente encerra esse bloco, eu volto com a Adriana e o Paulo depois do intervalo, já, já. Bradesco, acredite no futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com Conceição Evaristo e a pergunta agora é do Paulo Werneck. Paulo, por favor. Conceição, nesse trabalho com a Carolina, você tomou contato com outro tipo de escrevivência que era da própria Carolina, quer dizer, você entrou na intimidade de uma escritora, nos manuscritos, algo que os leitores não costumam ter acesso. Eu queria perguntar para você o que foi ter contato com esse trabalho e também perguntar um pouco a respeito dessa relação, dessa crítica que houve também agora na ocasião do lançamento em relação ao papel do Aldalho Dantas que teria sido, que foi, enfim, uma figura importante na vida da Carolina que ajudou, teve ali uma relação editorial com ela e isso deu origem a essa relação, deu origem ao quarto de despejo tal como conhecemos hoje e que depois da publicação amigos do Aldalho, a própria família ficou incomodada um pouco com a maneira como ele foi retratado. Eu queria perguntar para a senhora se o Aldalho também não faz parte dessa vivência da Carolina, enfim, é uma história que está dentro dessa grande história e se a sua avaliação mudou depois de ouvir essas críticas da família e dos amigos do Aldalho. Olha, a minha avaliação, eu não fiz nenhuma avaliação da presença de Aldalho ou não na vida da Carolina, o que nos interessava era Carolina, o que nos interessava e o que nos interessa é a escrita de Carolina. Agora, para quem ficou curioso ou para quem tem alguma dúvida em relação ao Aldalho, Carolina e coisa e tal, vá ao texto de Carolina. Quem vai falar de Aldalho, quem apresenta Aldalho não foi o conselho, é o texto de Carolina e quem tiver dúvida inclusive pode ir aos originais de Carolina. Então, como Carolina fala de Aldalho, Carolina fala da política, Carolina fala de Ademar de Vargas, Carolina relata o encontro dela com Brizola, que é interessantíssimo. Então, é toda curiosidade, é preciso que as pessoas, é preciso ir ao texto, acho que é o texto de Casa de Alvenaria, é escrita de Carolina que vai sanar todas as dúvidas ou que vai despertar mais curiosidade. O conselho não tem nenhuma gerência sobre isso, porque não foi o conselho que escreveu o texto de Carolina, o conselho publicou o texto de Carolina e o conselho buscou apresentar a Carolina. O que nos interessa é a Carolina, entende? A Carolina com a escrita dela e com tudo que a escrita dela abarcou. Entrar em contato com a escrevivência de Carolina também é justamente entrar em contato com alguns aspectos que a escrevivência tem. A escrevivência não é só uma escrita de si, apesar de ser um diário, de ser em primeira pessoa, mas o texto de Carolina é um texto que traz um sujeito coletivo, na medida que é uma experiência, uma mulher que relata uma experiência, mas que é uma experiência que abarca as experiências da condição de vida de várias mulheres e de várias mulheres negras brasileiras, não só brasileiras, como também de mulheres subalternizadas pelo mundo inteiro. Adriana, por favor. Conceição, você tem uma longa trajetória no ativismo, tanto no movimento negro como no ativismo literário. Quando você, por exemplo, pagou para lançar os seus primeiros livros ou quando você se junta a um manifesto que critica a programação da principal festa literária do Brasil, que é a Flippi ou se candidata a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Tudo isso a gente pode chamar de um ativismo. Eu queria saber como é que você concilia essa sua atuação política como ativista com a preocupação com o que você chama de arte da palavra, que é a literatura. Olha, não é difícil conciliar porque esse ativismo, e aí eu vou preferir dizer até esse compromisso com o entorno, esse compromisso com o coletivo, eu sou formada dentro disso. A Elisa Lucinda Traí, ela se lembra que nos finais dos anos, finais não, sim, meados dos anos 80, nós estávamos no Rio de Janeiro, eu não era conhecida, a Elisa Lucinda já tinha uma certa proeminência, mas nós estávamos num coletivo de escritores negros e reunindo no IPCN e fazendo as nossas apresentações nas bibliotecas públicas, nos presídios, nas escolas, nas associações de moradores. Então, esse estar no coletivo é um estar que me formou. Então, eu nunca, eu nunca entro em conflito, o meu texto é um texto também oriundo dessas experiências, é oriundo de uma parte, é um texto oriundo dessa palavra do coletivo, dessa formação do coletivo. Então, quando eu estou lidando com a palavra, quando eu estou criando um texto, eu não me desvencilho disso que eu sou, eu não me desvencilho dessa escola, dessa tradição que eu trago, que é essa tradição dessa vivência no coletivo, independente de ser de movimento negro, movimento de mulheres ou não, a própria experiência familiar, a experiência do negro é uma experiência coletiva. Eu acho que o quilombo está aí como uma práxis, como um paradigma e aí, quando a gente fala de quilombo, estamos pensando em método de nascimento, não é só o quilombo como reunião, como lugar de africanos extravidados que fugiam, não, o quilombo é o carnaval, o quilombo é a associação de moradores, o quilombo é o grupo de vizinhos, são esses espaços que o sujeito busca o coletivo ou está no coletivo para se fortalecer. Eu queria continuar mais ou menos nessa seara e voltar ao que o Pedro perguntou sobre a Academia Brasileira de Letras. Conceição, quando esteve aqui no ano passado, a Nelly da Pinhon foi questionada a respeito da escolha do Cacá Diegues em detrimento da sua candidatura e ela respondeu com uma coisa muito, que causou espécie aqui a nós entrevistadores, dizendo que você não mandou um telegrama para os demais acadêmicos apresentando a sua candidatura. Eu pergunto, esses rapapés que cercam a Academia Brasileira de Letras explicam em alguma parte ou em grande parte a seu ver o fato dela estar tão dissociada hoje, tão aparteada das grandes discussões sobre democracia, sobre educação, sobre retrocessos na cultura, retrocessos nos direitos. Esse lugar ali num Olimpo com os fardões, ainda cabe esse lugar numa sociedade tão moderna, contemporânea e tão desigual quanto a brasileira? Olha, eu acho que com todo o respeito que eu tenho à academia, porque se eu não tivesse esse respeito quando foi ventilada a minha candidatura, que é uma candidatura que ela nasceu de dentro para fora, de fora para dentro, eu não sabia inclusive que o meu nome estava sendo lançado quando uma jornalista me procurou, se eu não respeitasse a academia, eu dizia não, então eu respeito a academia, mas a academia tem que tomar cuidado porque senão ela perde o bonde da história, eu acho que a história hoje, o próprio pensamento hoje, a intelectualidade brasileira, a maneira de fazer política hoje, também tudo hoje tem que ser renovado, senão fica para trás, agora realmente eu não mandei telegrama, eu mandei uma carta de candidatura e outras medidas que parecem que são necessárias, eu não tive nem tempo, também eu desprezei, porque eu acho a apresentação tem que ser a obra, acho que a apresentação tem que ser a obra, fora disso eu não vejo outra maneira de se candidatar e... Você pensa em se candidatar novamente, Conceição? Não, eu acho, não sei ainda, não sei, algumas pessoas acham, eu não sei, eu não tenho uma resposta fechada sobre isso, eu acho que como da primeira vez a academia não aceitaria, acho que nem aceitaria a minha candidatura, então eu prefiro pensar que outras mulheres negras, outros homens negros, sujeitos indígenas, é, 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 o mais variado possível, né, eu acho que outras literaturas, outras representações literárias, mais variadas, mais variadas possível, deveriam se candidatar, eu acho que o que eu tinha de fazer, eu já fiz, eu acho que a minha candidatura abriu perspectiva, leva a academia a pensar, eu acho que a academia pensou, porque tem pessoas ali bastante, bastante sensíveis, né, e pensar talvez em novas formas de candidatura, né, eu acho que talvez esses rapapéis não sejam muito muito úteis, né, ou necessários. Nesse episódio da academia, você recebeu contatos de algum, de algum acadêmico, teve um voto, mas alguém te mandou algum e-mail ou te procurou para falar, manifestar algum tipo de solidariedade, procurar conversa? Não, teve, teve um, um, um dos candidatos que eu mandei, disse que estava candidatando, a pessoa me respondeu, foi muito sincera, e ela falou, olha, eu não vou me comprometer com você porque eu já estou comprometido com fulano, aí não, 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 não quis, foi muito sincera. Uma outra pessoa candidata também, num dado momento, a gente se encontrou casualmente, não tinha nada a ver, casualmente, e aí outras pessoas que estavam por perto, quiseram tirar fotos, tiraram foto, e essa pessoa me pediu, olha, não publica essa foto, eu entendi que não era para publicar, porque se eu publicasse, poderia dar a impressão que essa pessoa tivesse comprometida comigo. É, um outro candidato também, quando soube, uma outra candidata, não, outra pessoa acadêmica também, quando soube, perguntou à minha assessora, mas para que que ela vai se candidatar? Para que que ela vai se candidatar? E uma outra, uma outra pessoa também, essa era uma pessoa candidata, na Flip, teve uma atitude bastante ostensiva comigo, dizendo para mim, ah, mas quem que a senhora conhece lá na academia? Eu conheço fulano, ciclano, 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 ciclano. Eu falei, bom, eu não conheço ninguém. Então, teve essas coisas assim, mas não sei, nem, nem, não consigo nem fazer uma avaliação direito, quer dizer, a avaliação que eu faço é o seguinte, a minha candidatura incomodou. Sim. Ana. Muito, minha candidatura incomodou. Ana Cristina, por favor. Professora, falando em incômodo e retomando um pouco a questão da sua atuação nos movimentos sociais negros, a sua presença, a sua importância nessa atuação como sujeito coletivo, desde que eu me entendo por gente, nunca se falou tanto, se publicou tanto, se debateu tanto sobre a questão racial no Brasil, tão abertamente. ao mesmo tempo também nunca as pessoas se sentiram tão à vontade para falar barbaridades e para fazer barbaridades e eu entendo que não seja só porque agora todo mundo tem um celular e filma e vai para as redes sociais, acho que as pessoas realmente estão externalizando mais o seu preconceito atualmente. Nós somos um país de maioria autodeclarada negra, preta e parda, né? Esse movimento de hoje se discutir racismo estrutural, de se falar em preconceito, de se escrever sobre isso. A senhora atribui a quê? Há um maior acesso de pessoas negras à universidade, a um maior número de pesquisadores negros, há uma maior conscientização? A senhora acha que esse processo de resistência mais consciente se deve a quê, professora? Olha, eu não sei, eu acredito muito que o fato de hoje mais pessoas negras estarem em espaço de disputa com os brancos e isso faz com que a questão racial ela seja mais falada, mais demonstrada, mais discutida. Eu acho que hoje nós negros incomodamos é muito mais, né? A nossa presença hoje ela se tornou muito mais marcante, né? Hoje nós reclamamos por uma maior visibilidade. então, se determinados espaços a presença do negro não incomodava tanto ou se o branco poderia passar sem ser tão incomodado, hoje o espaço de disputa ele é maior, né? Ele é maior. E acredito muito também nessa, nesse processo de amadurecimento que vem se dando, né? nesse processo de presença de uma juventude negra. Eu acho que essa juventude negra ela hoje marca espaço nas faculdades, ela marca espaço na política, ela marca espaço nos corpos docentes das universidades e sem sombra de dúvida 10 barra 639 ela veio muito, né? Fortificar isso, as ações afirmativas com a presença das pessoas negras nos cursos universitários isso tudo sem sombra de dúvida cria, né? Uma ambiência de discussão e uma ambiência de posição, né? O movimento negro durante muito tempo nós fomos um movimento reivindicativo, né? ou de denúncia mais do que nunca hoje ele é um movimento propositivo, né? A gente propôs e cobra. Certo, desculpa Elisa, desculpa te interromper mas eu preciso sair para um intervalo eu volto com você justamente e aí você emenda a conversa a partir daí não sai daí. Bradesco acredite no futuro Estamos de volta para o quarto bloco da nossa roda de conversa com a Conceição Evaristo e quem pega daqui é a Elisa Lucinda Elisa, por favor. Conceição, eu acho que você é muito moderna para a Academia Brasileira de Letras sabe? É isso e eu acho que o fato de você ser quem você é que é tão novo de uma certa forma para a literatura brasileira oficial ficam com dificuldade de onde vão te colocar eu me lembro de uma mulher que falou assim logo que você ficou mais conhecida falaram para mim uma mulher falou para mim assim estou procurando o livro de Conceição Evaristo eu falei Evaristo ela disse o pai não é francês que é uma viagem a pessoa precisa colocar você num lugar que ela considera de respeito então assim considerando uma coisa que eu fiquei pensando considerando que o capitalismo eu acho que tem uma burrice no capitalismo que é o excluir os negros eu chamo de burrice não sou economista mas é estranho você tem menos pessoas dignas menos pessoas vivendo com capacidade de participar dos ganhos culturais de uma sociedade você tem menos lucro que é o grande lanço o grande coração do capitalismo fora os negros bem sucedidos que não são atendidos nos shoppings não são pessoas que podem comprar no imaginário do vendedor do comerciante brasileiro bom dito isso eu fico pensando como você que um dia me ensinou isso quero que você ensine para o Brasil eu tinha visto tudo isso mas eu não tinha visto com a clareza fundamentada nos nossos mitos você falou da diferença dos mitos ocidentais não sei se você se lembra e dos nossos a filosofia africana a filosofia indígena eu sinto que me faltam esses fundamentos na gestão do mundo eu queria que você pudesse falar um pouco dessa diferença não sei se você se lembra dessa conversa nossa você fala que o nosso mito não volta não foi expulso do paraíso então eu vou vou tentar ser bem rápida e vou voltar inclusive a questão é um dos aspectos quando a gente pensa a escrevivência ora quando pensamos a escrevivência muitas pessoas perguntam olha a escrevivência ela seria uma escrita de si ela seria uma escrita ego ela seria uma ficção de si e ela seria uma escrita narcísica e o que a gente tem dito para pensar a escrevivência aproveitando nossos mitos uma escrita narcísica ela tem como modelo ela tem como parâmetro ela tem como suporte para análise pensar no mito de narciso o sujeito que se perde diante da própria beleza a escrevivência ela se distancia por exemplo desse mito narciso preferimos preferimos pensar a escrevivência a partir de mitos afro-brasileiros ou africanos primeiro o espelho de narciso não reflete não reflete o nosso rosto a beleza negra ela 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 nunca foi reconhecida ela é reconhecida a partir de um movimento nosso de autoestima então o mito de narciso não não reflete o nosso rosto olha como ler a escrevivência a partir de mitos afro-brasileiros vamos pensar no espelho de Oxum e no espelho de Demajá o espelho de Oxum é aquele espelho que revela a beleza negra que me coloca né minha autodignidade me faz reconhecer como bela mas não e aí a gente parte com outro espelho nós vamos pro espelho de Demajá que é o espelho que acolhe a comunidade Demajá é aquela que cria né aquela que cuida então nesse sentido a escrevivência se você ler escrevivência a partir de mitos afro-brasileiros você não pode pensar a escrevivência como como uma escrita narcísica porque ela não é a história de um sujeito ela é história ela reflete a história de uma de uma de uma coletividade Conceição vou passar para o Pedro mas eu queria só aproveitar um entróito da fala da Elisa sobre essa pessoa que falou da Conceição Evarristo para lembrar que você disse uma vez que você teve muito mais reconhecimento no Brasil depois do seu livro Becos da Memória ter sido publicado em francês não é perverso que a validação de um escritor brasileiro de uma escritora negra brasileira tenha de vir de fora para dentro Bom, sem sombra de dúvida é muito perverso em 2000 não, em 2000 não, em 94 foi em 94 eu estava ainda no mestrado na PUC teve um seminário na na Áustria e esse seminário foi Nélida não, Nélida não foi parece que naquele momento ela estava sumindo na academia mas Marina Colasanti João Ubaldo Ribeiro e quatro escritores negros CUT de São Paulo Miriam Alves de São Paulo Geni Guimarães de São Paulo e eu residindo no Rio de Janeiro nós fomos para um seminário em Viena ficamos nos mesmos hotéis fizemos as mesmas mesas participamos das mesmas atividades quando nós voltamos a imprensa não deu uma nota a respeito desses quatro escritores negros e falou desse seminário e coisa e tal que estava colasante que estava o falecido João Paulo Ribeiro então foi isso eu estou falando em 94 foi em 94 ou 95 foi até minha primeira viagem internacional então foi preciso ir fazendo o nosso nome lá fora para poder em um dos grandes momentos foi justamente o salão do livro de Paris quando eu apareci no salão do livro de Paris antes conservicêncio já tinha sido publicado em inglês aliás atualmente conservicêncio e beijo da memória os dois livros estão publicados em árabe então foi preciso realmente um reconhecimento fora do Brasil para depois ser mais reconhecida desculpa mas é francês e inglês o beijo está em francês e inglês árabe são cinco idiomas não são? cinco né é bom que o Brasil é beijo da memória está em francês e inglês e árabe é com salicêncio inglês francês e árabe e os dois livros estão também num prelo para espanhol certo Pedro por favor Conceição ano que vem a lei de cotas raciais completa dez anos uma lei que permitiu quebrou a lógica de gerações de famílias negras que não chegavam à universidade e de novo a gente já começa a ter um debate que remonta um pouco ao debate lá de trás quando a lei estava sendo discutida na ocasião pessoas que fizeram obras sobre pessoas negras e se colocavam como vozes progressistas se diziam contrárias à lei de cotas raciais queria te perguntar caberia dizer aqui que esse é um exemplo de pacto narcísico da branquitude e quais são os limites e possibilidades dessa aliança nessa luta antirracista nesse momento que a gente discute tanto reconhecimento de privilégios pois é Pedro você falou uma frase que a gente tem pensado muito aliás uma frase mas uma posição de determinados brancos que é justamente esse pacto narcísico entre os brancos e uma vez eu falei isso e eu sei que algumas pessoas ficam chateadas mesmo até porque soa como a frase agressiva mas quando eu falo que a intelectualidade brasileira é burra é burra porque no sentido de de ter de estudar de ter determinadas linhas de pensamento e a gente tem mágoa com muitos intelectuais brasileiros que inclusive fizeram as suas carreiras acadêmicas estudando a questão do negro e foram os primeiros a votarem contra as cotas raciais alguma dessas pessoas revisaram as suas atitudes mas eu não sei se elas vieram publicamente revisar as suas atitudes e também não e artistas artistas que a gente ama de paixão como se diz também nesse pacto da 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 branquitude nesse pacto narcísico foram contra as cotas raciais eu acredito muito e eu tenho tido contatos nós temos experiência com pessoas brancas que são realmente comprometidas com a luta racial porque a questão do negro a gente tem repetido isso a questão do negro a questão indígena não é para os sujeitos que já são penalizados resolver é uma questão da nação brasileira então estar nas lutas indígenas estar nas lutas negras estar nas lutas contra a homofobia estar na luta contra o machismo não são as pessoas que já são vítimas nessas situações pelo contrário são aquelas pessoas que são responsáveis por essa situação então eu acredito em sujeitos homens e mulheres que possam estar conosco mas eu sei que esse pacto narcísico entre os brancos no momento que as pessoas não querem perder os seus privilégios as pessoas esquecem tudo que elas falaram entende e aí tem atitudes completamente contraditórias na hora da prática entra a teoria a prática entre o estudo e ação política verídica há um longo caminho a percorrer Adriana eu tive a oportunidade de entrevistá-la há umas três semanas para falar justamente da abertura da exposição da Carolina Maria de Jesus e do lançamento da obra e aí você falou muito sobre quando teve o primeiro contato com a obra de Carolina Maria de Jesus na década de 60 ainda além do quarto despejo que foi um livro que inclusive influenciou a sua mãe a escrever um diário e aí eu descobri recentemente que a senhora também era apaixonada por Anne Frank que gostava muito de Anne Frank são os diários de Anne Frank queria saber se você escreve diários e se a gente vai ter a chance de ler os diários de Conceição Evaristo em breve não eu não eu escrevi diário na minha juventude teve um momento que eu escrevi diário sim depois perdi e perdi às vezes eu penso de escrever algumas pessoas brincam comigo porque que eu não faço uma autobiografia eu acho muito narcisismo da pessoa fazer uma autobiografia achar que a vida dela pode interessar para todo mundo então eu vou deixar uma autobiografia mas as pessoas tem falado muito aí eu falo talvez quando eu estiver bem velhinha bem velhinha aí talvez eu escrevo uma autobiografia ou um livro de memórias né Conceição porque você tem a memória como um produto muito grande né isso é um livro de memória talvez 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 eu escreva mas não tenho não tenho nenhum diário não tenho nenhum livro de memória escrito não mas eu gosto de diário eu gosto dessa ideia então vamos cultivar essa ideia a gente volta já já para o último bloco com a Ana e o Paulo até já Bradesco Acredite no Futuro estamos de volta para este que é o quinto bloco da nossa entrevista e a pergunta agora é da Ana Cristina Rosa Ana por favor professora Conceição a senhora começou a publicar nos cadernos negros como já foi dito aqui é houve um momento também lá atrás que a senhora saiu a vender suas publicações investiu fez um investimento próprio se endividou enfim começou em pequenas editoras quase gráficas como a gente diz como é que é hoje a senhora está numa condição diferente diferenciada ótimo eu queria saber da senhora como é que foi esse momento como é esse momento de transição principalmente para uma escritora negra eu imagino que estar numa pequena editora deve trazer uma certa comodidade porque dá mais autonomia mas ao mesmo tempo muita insegurança e muita instabilidade então eu queria saber como é que são esses dois momentos essa coisa de ter um pouco mais de autonomia mas ter muita insegurança financeiramente falando muita instabilidade financeira e como é que é essa transição para uma editora maior e as vantagens que isso traz em termos até de promoção e de marketing na verdade a editora maior que eu estou hoje poderia dizer que é uma editora grande em relação às editoras com que eu venho publicando até hoje que foi a editora Maza a editora Madeira daqui do Rio de Janeiro e a editora Nandiala de Minas Gerais fora disso eu estou na editora Palas que eu também chego nessa editora quando o Ministério da Cultura abre um projeto para escritores negros e a editora Palas apresenta meu nome apresenta o nome do falecido Joel Rufino e de mais três escritores ganha esse projeto e então eu passei a publicar com a Palas fora as editoras negras até hoje eu publico fora as editoras negras eu só venho publicando com a Palas hoje sem sombra de dúvida faz uma diferença muito grande a Palas tem um outro sistema de distribuição a Palas ganhou essa concorrência do desses PN PN PNL PNL PNLD PNLD eu sempre confundo PNLD então a Palas ganhou essa concorrência é claro que para uma editora maior também uma editora mais conhecida também é mais fácil então há há uma diferença sem sombra de dúvida é uma diferença na possibilidade de venda de livros na possibilidade de receber direitos autorais já 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 dá dá para perceber isso agora contudo por exemplo eu tenho um livro infantil que a própria Palas já se interessou em publicar a Palas está me esperando com mais de dois livros mas é uma das coisas para mim é uma questão também ideológica uma questão de postura eu posso estar publicando com a melhor editora do mundo mas eu não vou deixar de publicar com as editoras pequenas que foram as editoras que me abriram passagem se eu tiver de editar com uma editora grande e tiver de ser exclusiva dessa editora e deixar essas outras com as quais eu comecei eu não deixo Paulo muito bem essa é uma posição importante no mercado de livros do Brasil hoje em dia eu queria perguntar para a senhora amanhã no dia seguinte a transmissão dessa entrevista é 7 de setembro e enfim é uma grande confusão que está acontecendo no Brasil no ano que vem nós temos o bicentenário da independência o centenário da semana de arte moderna os 10 anos da lei de cotas como o Pedro lembrou e eu queria saber como é que a senhora está vendo que Brasil é esse que a gente vai que independência é essa que a gente está celebrando como é que a senhora vê esse nacionalismo que está aflorando no Brasil dessa maneira enfim como é que vai ser o seu 7 de setembro Bom o meu 7 de setembro o 7 de setembro para muitos de nós mais uma vez ele vai ser um 7 de setembro é muito mais de desejos muito mais de esperança mesclado a um desespero porque por mais que a gente tenha esperança nós temos um desespero por mais que você tenha uma utopia você vive também num tempo de distopia mas somos teimosos eu acho que uma das experiências que os povos dominados passam historicamente é essa experiência da teima eu gosto muito de pensar inclusive na postura quilombola um africano escravizado e seus descendentes quando eles fugiam para o quilombo eles não tinham certeza nenhuma se conseguiriam a liberdade pelo contrário eles se tornavam mais vulneráveis porque eles eram sujeitos que estavam fugindo da escravidão então os povos dominados as classes dominadas sem sombra sem sombra de dúvida nós vivemos um período muito difícil um período em que as dificuldades se avolumaram mas nada é novidade para a gente entende até que ponto os sujeitos negros os sujeitos dominados até que ponto a nossa história como arco brasileiros foram histórias de comunidades que experimentaram a plena liberdade porque quando a gente pensa numa plena liberdade nós pensamos em direito à vida e esse direito à vida ela abarca realmente uma amplitude de possibilidades muito grande então até que ponto a lei áurea não foi um engordo na medida que teve uma lei áurea mas não teve uma reforma agrária então muito do que a gente vive hoje sem sombra de dúvida é um processo que acirrou mas essa luta essa resistência essa falta de oportunidade essa vida ceivada essa esperança que é muito mais temozida do que certeza nós não vivemos muito novidade não Pedro por favor Conceição no final do ano passado o aborto foi legalizado na Argentina a gente sabe que ele continua ilegal aqui no Brasil que muitas mulheres morrem todos os anos de tentativas de abortos ilegais uma grande parcela dessas mulheres mulheres negras e na ocasião em que a gente se encontrou você me trouxe uma perspectiva muito inédita sobre esse tema queria saber de você se essa perspectiva continua e se ela continua que você trouxesse ela aqui pra gente que foi uma visão que me atravessou bastante talvez Pedro você esteja falando justamente do que do que marca inclusive muito uma diferença de um discurso feminista de mulheres brancas de mulheres de classe média de mulheres pobres de mulheres negras não sei se é isso que você está falando mas por exemplo quando mulheres brancas e mulheres de classe média elas reivindicam o aborto e a toda um discurso uma política que esse corpo é meu o meu corpo eu que vou decidir o momento exato que eu quero uma gravidez ou que eu vou interromper uma gravidez nessa política do corpo o que eu pergunto é o seguinte até que ponto para as mulheres negras quando elas reivindicam o aborto se elas estão reivindicando a partir do fundamento de uma política de corpo até que ponto essas mulheres fazem esse discurso ou até que ponto essas mulheres podem fazer esse discurso afirmando como donas do corpo ou se elas também não tem outras motivações até que ponto uma mulher pobre e uma mulher negra uma mulher negra pobre ela quer fazer o aborto porque ela ela quer se afirmar com o corpo dela ou ela quer fazer um aborto porque ela sabe que ela não vai dar conta de um filho porque ela sabe que ela tem mais uma boca para alimentar quais são os motivos que levam uma mulher negra e pobre a uma mulher pobre a desejar um aborto será que são os mesmos motivos de uma mulher branca que já tem certeza de uma mulher rica que já tem certeza que o corpo é dela e que ela faz daquele corpo que ela enfrenta uma gravidez no momento que ela quer ou não ou se outras questões estão estão impostas ali estão colocadas ali e que não nem se transformam em discurso é simplesmente eu vou ter mais um filho como é que eu vou cuidar desse filho Elisa e as mulheres brancas ricas continuam fazendo seus abortos nas suas clínicas na verdade a escravização é isso você não tem direito ao seu corpo eu queria dizer uma coisa meu filho Juliano Gomes me disse me deu uma informação ontem que eu não sabia desculpe se foi ignorante eu não sabia que o Alberto Camus era argelino ele era da Argélia sabe isso foi uma diferença porque tem uma coisa embora ele seja considerado niilista eu acho que ele tem uma proposta mesmo na peste que eu estou relendo uma proposta de ternura eu sinto que tem uma ternura na sua poética que é também dona da sua prosa muito grande muito 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 forte então eu queria falar um poema que eu acho que é o seu o poema seu que quando eu comecei a ler eu comecei a chorar a primeira vez eu nem tenho coragem de falar de cor que eu tenho medo de errar uma colinha mas ele é rápido mas assim é um poema para mim é a fundação de toda a sua obra depois disso eu queria que você respondesse para a gente nesse momento que a gente está se reconhecendo o Brasil está olha meu Deus eu sou racista os intelectuais brancos estão descobrindo o déficit na sua na sua formação não estudou a história universal faltou um pedaço faltou um grande pedaço né então a gente todos nós que nos tivemos esse estudo eurocêntrico sofremos desse desse déficit então eu queria que você respondesse qual é a diferença entre quilombo e gueto mas eu vou te eu vou e eu sou do seu quilombo tá estamos aqui a quilombadas né eu queria ler esse poema falar esse poema que eu amo que eu acho que é assistir o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe mulher de por reparo nas coisas e de assuntar a vida a brandura de minha fala nos na violência dos meus ditos ganhei de mãe mulher prende dizeres fecundados na boca do mundo foi de mãe todo meu tesouro veio dela todo meu ganho mulher sapiência e a bar do fogo tirava água do pranto criava consolo foi de mãe esse meio riso dado pra a esconder alegria inteira e essa fé desconfiada pois quando se anda descalço cada dedo olha a estrada foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras os corpos vazios os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou eu insisto foi ela a fazer da palavra artifício arte e ofício da minha fala do meu canto do meu canto da minha fala eis a dama Conceição Evaristo obrigada bom esse pensamento que eu trago quando a gente pensa em quilombo quando a gente pensa em gueto é um pensamento também que eu aprendi com Miriam Alves que é uma escritora afro-brasileira inclusive de São Paulo e Miriam responde isso a Miriam pensa nessa diferença entre quilombo e gueto é uma diferença que eu aprendi a pensar com ela também a partir de uma de uma acusação de que nós negros criamos guetos que nós negros criamos guetos então eu não estou pensando nem nesse momento histórico e doloroso da comunidade judaica não eu estou pensando nesse gueto que nós somos acusados de criar que toda vez que determinados grupos subalternizados se organizam se fortalecem para enfrentar uma dificuldade esses grupos são chamados são acusados de que estão formando guetos então quando as pessoas negras se organizam ou quando os dominados se organizam para se fortalecer eles são chamados falam que eles estão guetizando então falaram muito isso falar de literatura negra não é guetizar e eu aprendi com Miriam o seguinte gueto é o lugar para onde eles nos empurram e o quilombo é o lugar que a gente escolhe ir é o espaço que a gente escolhe para viver para se organizar então quilombo é uma escolha gueto é quando te expulsam de determinados espaços o quilombo não o quilombo você escolheu para ir você escolheu para se organizar e mais uma vez lembrando que eu estou usando gueto nesse sentido quando as pessoas acusam grupos que estão se organizando para a defesa Conceição muito obrigada obrigada por essa aula que você nos deu hoje e por dividir essa história com a gente eu que agradeço a deferência agradeço essa possibilidade de estar com vocês essa possibilidade de me fazer escutar também e é isso infelizmente o nosso tempo chegou ao fim eu agradeço imensamente a Conceição Evaristo por essa entrevista e também essa bancada maravilhosa Adriana Ferreira Silva Ana Cristina Rosa Elisa Lucinda Paulo Werneck e o Pedro Henrique França agradeço sobretudo a você pela sua audiência amanhã como disse o Paulo é dia 7 de setembro feriado nacional que deveria servir para a reflexão das nossas profundas mazelas sociais mas está sendo usado para gestar um movimento de conotação antidemocrática que pode aprofundar a crise institucional na qual nós estamos mergulhados o Brasil real está longe dessa estridência política ele é vivido diariamente por brasileiros como os retratados nas obras de escritores como a Conceição Evaristo que escancaram as desigualdades de gênero de raça e de oportunidades esta sim é uma contribuição valiosa para que busquemos a plena independência do Brasil vocês ficam agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10 da noite até lá Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL